A tradição gaúcha é destaque pelo sistema brasileiro do agronegócio para todo o Brasil e países do Mercosul. Com Martinho Francisco. Programa Eu Sou do Sul. Meus amigos de todo o Brasil, mais uma vez sejam vocês bem-vindos ao nosso programa Eu Sou do Sul. Falamos aqui da Porteira do Rio Grande, meu querido e abençoado Alpestre. Falamos em nome da UAPAS, a Ordem dos Agentes da Paz e da Solidariedade. Falamos em nome do Projeto Piazitos Internacional no Bolso de Boba Baixa Não Cabem Drogas. E também falamos em nome da página dos acordeonistas portugueses, o qual vai todo o nosso abraço, o nosso carinho. Olha, seu José, um grande abraço a todos vocês. E estou aguardando que venham logo as pessoas que gostariam de se apresentar aqui no programa Eu Sou do Sul, que sabem tocar, que entrem em contato com a gente. Ou entrem em contato com o administrador da página dos acordeonistas portugueses para que você também possa se apresentar aqui no nosso programa Eu Sou do Sul. Vamos lá, no final do programa tem Cauã Gaiteiro, hein, Ti? É, ele que fez um sucesso espetacular aqui quando esteve nos visitando. Nossa Senhora do Céu. Mas se não tocar o fundo da grota, não adianta. Então, Baitaca, é contigo aqui no Eu Sou do Sul. Fui criado na campanha em leixo de barro e capim Por isso é que eu canto assim Pra relembrar meu passado Eu me criei arremendado Dormindo pelos galpão Merto de um fogo de chão Com os cabelo e fumaçado Quando rompe a estrela d'alba A quinta chaleza quase no clare é o dia Eu pingo de arreio relixando a estrevaria Quanto uma saracura vai cantando empuleirada Eu escuto o grito do sono E lá no pequeno relixou pro outro tordilho Na boca da noite me aparece um zurrilho Vem mijar pra cudecada Pra chicar com água pecada Uma cama de pelego E acordo de madrugada Escuto uma mão pelada Acordo no banho a d'alba Eu vejo criaço que baguala Honrando o sistema antigo Comendo feijão mexido Com pouca graxa e sem sal Quando rompe a estrela d'alba A quinta chaleza quase no clare é o dia Eu pingo de arreio relixando a estrevaria Quanto uma saracura vai cantando empuleirada Eu escuto o grito do sono E lá no pequeno relixou pro outro tordilho Na boca da noite me aparece um zurrilho Vem mijar pra cudecada Pra chicar com a cachorrada Na hora que conhece um fundão de grota Sabe que é bem desse jeito, parceiro velho Reformando um alambrado Na beira de um corredor No cabo de um socador Com a mão bloqueada de calo No meu manga eu dou um estalo Eu sigo a minha campereada E o mar bem desressabiada Voa e me espanta o cavalo Quando rompe a estrela d'alba A quinta chaleza quase no clare é o dia Eu pingo de arreio relixando a estrevaria Quanto uma saracura vai cantando empuleirada Eu escuto o grito do sono E lá no pequeno relixou pro outro tordilho Na boca da noite me aparece um zurrilho Vem mijar pra cudecada Pra chicar com a guapencada Lá no centro do capão Foi supiar de um nambu Numa trincheira o jacu Grita o sábio a nas pitanga E bem na costa na sanga Berra a vaca e o bezerro No barulho do ciceiro Eu encontro os bois de canga Quando rompe a estrela d'alba A quinta chaleza quase no clare é o dia Eu pingo de arreio relixando a estrevaria Quanto uma saracura vai cantando empuleirada Eu escuto o grito do sono E lá no pequeno relixou pro outro tordilho Na boca da noite me aparece um zurrilho Vem mijar pra cudecada Pra chicar com a cachorrada E esse era o trancão do sandano Em fundo de grana parceiro Vão rematando o gaiqueiro O homem do campo fez da faca Uma ferramenta de trabalho no dia a dia Ela tem a alma do seu dono Uma joia ostentada pelo homem Que com orgulho conta sua história E foi pensando assim Que a SG desenhou uma faca pra lida No calor do fogo É feita de forma artesanal A cada martelada O aço em sua forma bruta É moldado em arte Seguindo as técnicas deixadas De geração para geração Em uma oficina centenária Uma peça feita a capricho Que é submetida aos mais rigorosos Testes de qualidade Honrando a essência do homem do campo E a marca de sua história É assim que a SG entrega Uma faca com garantia vitalícia Uma peça de exceção Alinhando rusticidade com beleza Feita para ter um corte firme e preciso Garantindo sucesso também no churrasco Compre já a sua Acesse sgfacas.com.br SG Facas A sua faca pra lida Para todos os países do Mercosul Martinho Francisco apresenta Eu Sou do Sul Queremos dizer sempre que é uma alegria Estar na companhia de cada um de vocês E falamos sempre, é claro, em nome de nossos queridos apoiadores Incorporadora e também construtora Santana, Itapema, Santa Catarina Olha, é o momento de você investir, hein? Estou falando para você Venha conversa com o Neto Ligue agora Tem um novo projeto, aliás, espetacular Para você garantir o futuro do seu dinheiro É, eu estou falando Incorporadora e também construtora Santana e Itapema, Santa Catarina Como não vamos falar das facas Serra Grande A melhor faca do Brasil, né, Maciel? Isto, estamos aguardando Que muito em breve volte tudo ao normal E venha aí a Confraria SG Lá em Gramado Um lugar fantástico O jeito rústico de você assar a sua carne E também para você conhecer Como se faz a faca Todos os estilos de faca Uma diferente da outra Feita à mão, rapaz Estou falando para você Da SG As facas Que são as melhores do Brasil Facas SG Também parceiros aqui do programa Eu Sou do Sul Falar da Creluz Que produz energia Limpa Renovável E sustentável Buscando sempre novas alternativas E com isso Vindo sucessivamente Prêmios internacionais Para essa entidade espetacular Chamada Creluz Nossa grande parceira Desde que começamos aqui Eu Sou do Sul Ai, galete E também se crede Gente que coopera, cresce Como eu falei Já já tem caô gaiteiro Aqui no nosso programa Eu Sou do Sul Deixa eu trazer eles Para cantarem bonito Aqui no nosso programa E quem canta E quem toca É Chiquito e Bordoneio E os Monarcas E quem gostar Pode segurar na palma Vamos lá, Lecim E esse é o treco do Rio Grande Pela estrada do Pampa Não fechada a porteira do baile Levanhamos saudade e lembranças Tem a aurora vestida de prenda Passa um dia pra outras danças Tio Chico e Tio Chico Tio Chico e Tio Gildo No mueto de sanfona Mais ou menos Vamos lá, E essa é o treco do Rio Grande Vamos lá 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 Vamos lançar a chamarrita que é dança galponeira Que nasceu lá na Argentina e se banhou pela fronteira Em barricadologia, no compasso de madeira É dança que virou moda da moçada dançadeira É dança que virou moda da moçada dançadeira Não tem prenda que resista o compasso desta dança Seja velho ou seja moço, dá de casca e não se cansa Se o caiteiro é bom de fode, se desdobra e se desmança E a gauchada se assanha, gritando e pedindo cansa Para garantir o crescimento e a qualidade dos serviços prestados Acreluz cuida de todos os processos essenciais Que chega até os cooperados A geração de energia através de 11 complexos Sendo 7 centrais geradoras hidrelétricas 4 usinas solares Localizadas de forma descentralizada Sem gerar impactos ambientais Fortalecendo o sistema de distribuição Melhorando a qualidade da energia Além de gerar valor adicionado às comunidades locais Grupo Creluz Uma ideia que ilumina há 55 anos Martinho Francisco apresenta Eu sou do Sul Ainda vivendo esses tempos de isolamento A gente está meio... Mas estamos confiantes E tendo a fé naquele nosso pai maior Que continue a nos abençoar Que ele continue a nos abençoar E abençoar todas as famílias brasileiras Para que nós possamos permanecer vivos Para que nós possamos também aprender Com o que está acontecendo Porque muita coisa tem que mudar em nossos corações É isto mesmo Está certo, gente, amiga Eu gostaria muito que vocês se inscrevessem no nosso canal É o canal do YouTube do Martinho Francisco Tu vai receber todos os programas E também nós gostaríamos muito Que você curtisse a página dos Piazitos Internacional Para você concorrer aos brins aí que aparecem na tela O Michel já vai colocar aqui para você Está bom? Entre lá, curta, siga a página dos Piazitos Internacional Isso mesmo, no bolso de uma bombacha Não cabem drogas Quero trazer aqui, gente, amiga Antes da gente passar aqui para o quadro Piazitos A família que esteve aqui E a gente, olha Foi um sucesso Uma irmandade fantástica Ali é que a gente vê realmente o verdadeiro valor de uma família E Jorge Guedes Com toda a sua forma de ser E a sua família Nos deram uma verdadeira lição Viu, Jorge Guedes Por isso eu conclamo Para que ele venha para o palco E para que ele cante Aqui em nosso programa Jorge Guedes e Família Essa prendeada baguala Que andam batendo chicaca E arrastando estoura Que andando no bailando Música 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 Esta gaita que carrego No momento quando pego Faço um fã de água esquentar Por onde tenho passado No salão sempre lotado Ninguém para de dançar Entre missões de fronteira Quando eu toco esta vareira Costeiro do Rio Uruguai Minha alma bugra sem tona E pega fogo na colchona Quando eu sou Deus abogai Noigateu mochichu E a cachaça no sereno Escondida na macega Nenhum gole Nem quando enquanto Nenhum borracho bailando Até que a noite se entrega Noigateu mochichu E a cachaça no sereno Escondida na macega Nenhum gole de fã e fã Nenhum borracho bailando Até que a noite se entrega Música E o batendo chicaca, manho enroscado na faca, desconfiado tipo ganso E a colina mais gemente, o cabo dos trinta batendo como o aspo de boi manso Quem nunca viu se afavora e ela dançando desbora até o dia amanhecer É Rio Grande, minha gente, é um supercontinente, mas lindo não parei ter E a tempo xixu, e a cachaça no serelo, escondida na maceia E um gole de quando em quando, meio borracho bailando, até que a noite se entrega E a tempo xixu, e a cachaça no serelo, escondida na maceia E um gole de quando em quando, meio borracho bailando, até que a noite se entrega E um gole de quando, meio borracho bailando, até que a noite se entrega Estamos na finaleira aqui do nosso programa Eu Sou do Sul, esperamos que você se encontre bem Aliás, é o mês farropilha, setembro, ainda com muitos eventos foram cancelados, infelizmente Até para nos mantermos vivos, para que esse vírus realmente dê uma folgada Especialmente essa nova variante delta, que tem incomodado as autoridades mundiais Também a gente vai ter que se resguardar um pouquinho, está certo? Mas mês de setembro é o mês do gaúcho Mês de setembro é um mês espetacular para os gaúchos, porque aqui nós revivemos toda a sua história História de vida, história de chimangos, história dos maragatos A história de um povo que sempre quis a liberdade E que essa liberdade se expressa através da preservação da nossa cultura Que é uma cultura, a maior cultura do mundo hoje, é a cultura do povo gaúcho Graças a Deus Falando nisso, ele que era do Paraná, mas que tem um vínculo espetacular com os gaúchos Eu chamo aqui para se apresentar, finalmente aqui terminando o nosso programa Eu Sou do Sul, Cauã Gaiteiro Aqui no quadro Piazitos no Bolso de uma bomba, acho que não cabem drogas Nesse apoio para lado especial do Se Criar de Gente que Coopera Cresce Um beijo do fundo do meu coração, fiquem com Deus E até domingo que vem E fiquem com Cauã Gaiteiro Para se apresentar na filareira aqui do Eu Sou do Sul Martinho Francisco apresenta Eu Sou do Sul Continuar a evoluir, crescer e inovar Deixando nossa essência sempre nos guiar Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais Cooperando sempre juntos, faremos muito mais Quarenta anos, se crede Alto Uruguai Quarenta anos, se crede Alto Uruguai No bolso de uma bomba, não cabem drogas É o programa Eu Sou do Sul, aqui na finaleira do programa E mais uma vez o meu destaque Os Piazitos no bolso de minha bombacha, não cabem drogas Gentilo oferecimento do se crede, gente que coopera Cresce E o destaque mais uma vez, mais uma vez aqui, obrigado ao Sandro O pai do Cauã Gaiteiro Vier lá do Paraná, lá do Cascavel Que tem muito gaúcho, né? Nossa senhora, é virado em gaúcho, né Sandro? Muito gaúcho E você tem a ideia Eu acho que o paranaense, ele cultiva com mais orgulho a tradição Do que o próprio gaúcho mesmo E é verdade, eu tenho sentido isso no Paraná A gente sente no Paraná que o povo tem um orgulho de ser gaúcho De gaúcho, de coração, sabe? É bonito de ver Eu amo o Cascavel, eu gosto do Paraná de uma maneira assim Bom, eu fui com 18 anos para o Paraná E estou lá até hoje e eu acho que vou ficar por lá Mas é gaúcho Ai, Galente E aí, Cauã? Cauã? Gaiteiro, viu? Ele toca por dois, o bicho velho, né? Prazer mais uma vez te receber aqui no programa Na finaleira do programa Você sendo destaque como os piazitos Mas é um... Eu ia falar, mas no bolso Deu uma bombacha, não cabe drogas E aí, fala alguma coisa da próxima canção Encerrando o nosso programa aqui Agora eu vou acabar o programa Eu Sou do Sul, que pena, né? Porque a gente quer ficar o dia inteiro aqui tocando música E conversando Mas não pode, né? Porque tem... Tem limites E esses limites têm que ser cumpridos E pra finalizar eu vou fazer um shot bagua lá Um shot dos Bertuzzi Opa! O baile na serra E é desse jeito, rapaz, velho Mas... Bicho, ei! Um beijo no fundo do meu coração Fiquem com Deus E até o domingo que vem E com Cauã Gaiteiro Vai, meu serra! E galete! Peguei no fundo do meu coração Pego na raide e canto esta melodia Me lembrando de um baile que eu fui há poucos dias Foi lá na serra a casa do Mané Romão E eu tinha um companheiro que era o meu irmão Eu ganhei um caucho resolvido Que a verdade é o chinídeo e já começou a tocar Tocou um shot pra dançar Afigurado com seu joaquinho Tocou um rimado Já começou a cantar Uma morena com o corpo e feitiçado Deu uma olhada pro meu lado E já com ela eu fui dançar Mas meu irmão com uma mostra de encarnado Saiu muito apertado Pois eu desci e beijar Com a morena saiu falando baixinho Devagar e bonitinho E o namoro se arrumou Mas meu irmão com uma mostra de encarnado Saiu muito apertado E o paineiro não tocou Também foi muito apostado Na primeira volta aparecia só um dançando Mas quem danca? Daí não adianta E isso que não tem namorada, né? A meia-noite deu uma briga Lá no canto quebraram Te espalhou banco nas costas do meu irmão De madrugada se acharam Novamente cedeu a pau e corrente A remoro e a facão E o facão três listro Orelho trançado, né? Não sei Eu sou das que eras que gostam de um reolito Já me meti no início Só pra ver o que ia dar Meio apertaram, meio sorcaram E cinco, seis, dei no tombo Num, dois, três Mas não puderam me pegar Não me pegaram porque eu fui muito rápido Só pra correr quando veio o perigo E o meu irmão E de um mal de pensamento O arreglota, a ser a menta E muita gente ele acordou E assim foi Até clarear o dia Pois ninguém mais se entendia Até que o baile se acabou Isso que é baile, né? Vem lá, bonita E aí, gaiteiro bom E uma peleia aqui na E esse foi o baile na cena E aí, gaiteiro bom E aí, gaiteiro bom E aí, gaiteiro bom E aí, gaiteiro bom